Música E a nossa cidade, eu amo, é de Congonhas e Vila São Miguel Minha cidade dos profetas, canta E hoje de Congonhas, e hoje lá na Praça Aliasta Alto Minha cidade dos profetas, é de Congonhas, Santana do Agreste E hoje o patrimão da humanidade, e hoje o povo cantando, agora cantar Na Praça Aliasta Alto, de Congonhas, de Santana do Agreste O meu nordeste, minha cidade, agora dos profetas, Congonhas, Santana E hoje do Agreste cantar Minha cidade, Congonhas, Santana do Agreste cantar E hoje, minha cidade, hoje em Congonhas, de Santana E hoje do Agreste, vem cantar Na Praça Aliasta Alto, e o povo cantar De Congonhas, Santana do Agreste Minha cidade dos profetas, vem aí Neste é a cidade dos profetas, e agora Congonhas, Santana do Agreste Nosso povo e o povo na avenida Minha vila São Miguel, lá na Praça Aliasta Alto Oh, Zogo Aleste cantando Minha cidade, Congonhas Minha Santana do Agreste O nosso povo cantar Nossa vila São Miguel, vem cantar Recantando na Zona Leste Congonhas, Santana do Agreste E o ai por nós, oh virgem Santana e do Agreste E o povo cantar Minha unidos, vila São Miguel Minha cidade dos profetas Canta, oh, olha a vila São Miguel aí, gente Nosso povo de Congonhas e vila São Miguel Sou de Congonhas, de Santana do Agreste Ora, poesia Minha unidos, de vila São Miguel E hoje lá na Praça da Elias É de Adalto, é Congonhas de Santana E hoje do Agreste na Avenida E o povo, é a nossa vila E São Miguel, São Leste na Avenida Minha cidade dos profetas É em Congonhas, Santana E do meu Agreste E do meu Agreste, na Praça Aliasta Alto E o povo da Avenida Congonhas de Santana, do meu Agreste Em Congonhas, Santana do Agreste Minha cidade agora profeta Em Congonhas, Santana do Agreste O povo cantar e a cidade cantar É Congonhas, Santana do meu Agreste Patrimônio da humanidade e o povo cantar Minha cidade, vila São Miguel De Congonhas, nosso povo vem cantar Forró, essa é a cidade de Congonhas Com a Gréste na Avenida O povo vem cantar Nosso amor e o povo de Congonhas É Santana do Agreste E o povo vem cantar E hoje Congonhas, de Santana do Agreste Minha Unidos de vila São Miguel Minha escola de emoção Minha nossa, Zona Leste cantando E agora é de Congonhas Santana do Agreste cantar E olhai por nós, Santana do Agreste E o povo cantar E o povo cantar Eu sou Unidos de vila São Miguel Meu dente seja da cidade de Fiel Avante Unidos de vila São Miguel Carnaval de 2015 A vila São Miguel fez um grande desfile na Avenida Elias Dalto despedindo da Avenida Elias Dalto Alô, João Emanuel Nosso querido presidente Alô, mestre Guila A nossa bateria A nossa laranja furiosa Valeu, São Miguel Nós ficamos em quarto lugar Valeu, São Miguel Carnaval de 2015 No Rio, mestre Guila Por um encontro